É natural querer o melhor para a sua pele, mas a exposição diária a água quente, sabonetes ásperos e lavagem podem deixar a sua pele seca e irritada. Apresentamos Genese Spa Botanicals Body Oil e Body Moisturizer, feitos para uma pele mais macia e hidratada. O Body Oil com ômega 6 e ômega 9 da semente de girassol proporciona um toque de luminosidade à sua pele. Conhecidas por seu poder de hidratação, o Body Moisturizer contém ácido hialurônico, que é produzido naturalmente pelo corpo, mas um terço desse ácido é degradado e sintetizado diariamente. O Body Moisturizer pode ajudar a repor e manter a umidade da pele. A argila vermelha brasileira e a semente de pracaxi da Amazônia nos produtos acentuam a beleza da pele, enquanto a vitamina E proporciona proteção antioxidante. Com um aroma fresco desenvolvido a partir de essências das plantas, Genese Spa Botanicals deseja despertar a pele e os sentidos. Quilt-free, vegan-friendly e com embalagem biodegradável, a linha Genese Spa Botanicals incorpora elementos frescos, puros, lindos, para uma experiência de spa em casa. Quilt-free, vegan-friendly e com embalagem biodegradável, a linha Genese Spa Botanicals deseja despertar a pele e os sentidos. Legenda por Sônia Ruberti